Muito bem, nós estamos aqui no município de Rio Branco do Ivaí, estamos aqui no bairro Emboeiro, é um problema antigo que existe aqui, falta de água, é relacionado a um pulso, uma caixa, é toda uma infraestrutura que está sendo aqui totalmente modificada e o prefeito de Jerôncio acompanhando aqui os trabalhos, né, desse pessoal, porque você tem pressa nesse serviço, né, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, Serginho, boa tarde, Berbal, boa tarde a todos os ouvintes. É, Serginho, estamos aqui acompanhando o serviço aqui da prefeitura, que é uma obra antiga, de 2004, né, que prefeitos anteriores começaram e nunca funcionou. E agora, graças a Deus, né, o trabalho nosso, da prefeitura, do deputado Artagão, né, do governo do estado, né, e também da Sanepar, né, que está nos auxiliando, né, nós estamos, né, recomeçando essa obra e vamos finalizar e agradecer, né, se Deus quiser, né, esse povo, né, esse bairro, né, que tanto esperava por essa água, né, agora, se Deus quiser, vão ter água tratada do Poço Artesiano em suas casas, na torneira, né, na porta de sua casa. É, prefeito, a gente vê aqui que é muitos metros aí de valeta, de canos, canos especiais, específicos aí, pra aguentar a pressão dessa água, né, prefeito? O aclive lá é muito alto, né, dá 1.080 metros, né, de altura, então, se não for um tubo, né, bem resistente, né, que a própria Sanepar está nos auxiliando, né, de primeira qualidade esse cano, né, vai ser soldado, não vai ter perigo de arrebentar, então, é, o seu problema fosse, é, é isso, agora vai acabar esse problema, porque o cano é de primeira qualidade, e vai atender, né, se Deus quiser, a população aí, agradecer aí todo o pessoal nosso, o setor rodoviário, o Orlando e toda a equipe deles, que estão fazendo esse trabalho, nos próximos dias, se Deus quiser, estará pronto. Traz aí toda a obra, todo o investimento, a gente vê aqui que traz um transtorno, porque tem que mexer em estrada, onde vai passar esse cano, então, quer dizer, pra melhorar, sempre precisa e traz esse transtorno, né? É, é verdade, esse projeto foi refeito, esse projeto, né, através da Sanepar, né, a Sanepar refez todo esse projeto, a caixa também, né, que só vai ser aproveitado, só o posto artesiano que vai ser reaproveitado, o restante é tudo material, parceria nossa com a Sanepar, né, que está finalizando essa obra lá, e vai executar esse projeto aí, né, pra essa comunidade aí. Muitas vezes o projeto fica no chão, que nem a gente fala, o cano é em terra, né, é feito uma valeta, o prefeito lembra mais ou menos o valor dessa obra? O valor dessa obra, vai ficar nos 150 mil reais, mais ou menos, né, sem contar a mão de obra, né, toda a mão de obra da prefeitura, que esses dias vai estar trabalhando, maquinário, né, mas só, só, de cano e tudo, né, equipamento que vai precisar, vai ultrapassar 150 mil reais. Quer dizer, se fosse contar a mão de obra, sempre a mão de obra acaba se tornando mais cara aí que o material, então, uma obra aí de uns 300 mil pra cima, é por aí, por causa disso que foi demorado muito, que o projeto envolve muita coisa de primeira qualidade, né, então, o que foi feito agora é coisa de primeira qualidade, jamais, né, vamos fazer como o passado fez lá, comprando coisas baratas lá, e não saía essa obra. Então, até pessoas hoje, né, pessoas que nasceram em 2004, faz 16 anos que essa obra, né, foi prometida nessa comunidade e não foi finalizada, né, hoje, as crianças que nasceram naquela época, hoje já podem até votar, né, então, tudo isso a gente faz a comparação, né, o quanto tempo essa comunidade está esperando essa água, né, agora, graças a Deus, aí, é a realidade, o mais rápido possível, né, a gente está acompanhando aqui pra finalizar ela o mais rápido possível. Prefeito, e acaba, a gente sabe, o município de Rio Branco, como a gente vê aqui, ele é bastante, é quebrado, né, com declive e esse declive, as estradas, com uma chuva ou outra, sempre tem algumas dificuldades, como o maquinário está todo aqui, é, presente aqui nessa obra, pra realizar essa obra, tem que pedir paciência também pra aquele pessoal que precisa das estradas, né. Nós temos aqui um, né, só uma patrola, uma, uma equipe, né, que, que trabalha nos quatro cantos do município, né, e também, a gente briga também pra, pro estado, o DR, sempre cortar essa estrada do Rio do Tigre, que é a obrigação do estado, né, se está fazendo isso aí, o pessoal, às vezes, cobra a prefeitura, pensando que a prefeitura que é o responsável, mas a, essa estrada do, é, que vai do, do Rio Branco, até o Rio do Tigre, é do estado, então, o estado que é o responsável pra fazer a manutenção dela, e as rurais é da prefeitura, como a prefeitura só, só dispõe de um maquinário, às vezes, o pessoal, né, do, do emboeiro, que é o maquinário, tá lá no assentamento, o pessoal do assentamento, que é o maquinário, tá lá no Cantagalo, e vice-versa, né, o Cantagalo também que é, que é o maquinário, então, aos poucos, né, a gente vai trabalhando, né, de forma, né, que seja bem feito em cada lugar, pra, pra satisfazer tanto o Porto Espanhol, o Alto da Serra, as linhas, né, de ônibus, né, que é o mais importante aí pra, e agora, nessa época de, de escoar também, o soja também, né, a gente tá, tá trabalhando, né, todo dia, sem parar, e uma cobrança daqui, outra dali, mas a gente, com certeza, em algum ponto do município, a gente tá trabalhando. Prefeito, em relação a balsa, uma outra história, que, causa uma certa polêmica aqui, é por que que ela não tá funcionando ainda, prefeito? Então, Serginho, muito bem lembrado, a balsa, né, tudo que foi pedido nessa balsa, quando foi interditada, é, nós fizemos, né, tudo que foi pedido, agora, pra ser liberada, é, a Marinha, de novo, solicitou pra nós, na hora de liberação, é, de duas pessoas aptas, com carteira, né, pra, pra, é, pilotar essa balsa, aí, sendo que nós temos só um rebocador, e nós temos um funcionário, que, que tem a carteira, apta pra, pilotar, e agora, eles querem que a, tenha mais um funcionário, que tem essa carteira, mas nunca nos foi cobrado isso, né, porque nunca funcionou com duas pessoas com carteira, sempre, era uma pessoa com carteira, que poderia fazer, né, embarcar o carro, e depois tocar o rebocador, né, e assim por diante, agora não, eles querem que tenha duas pessoas, que tenha habilitação, é, de rebocador, pra pilotar essa balsa, e como nós, não tínhamos, foi um perigo de surpresa, porque tem que fazer curso, tem que fazer um, uma série de burocracia, nós estamos, procurando uma pessoa, né, até já conversamos com alguns, ali de Cândido de Abreu, que tem essa carteira, pra vir trabalhar, mas, tem que ser concursado, outra coisa que nos impede, tem que ter concurso, não pode ser por contrato, não pode ser cargo comissionado, tudo isso, às vezes, nos impede, também agora, de pegar uma pessoa de imediato, né, pela prefeitura, mas segundo, um município vizinho, né, ele tem como, contratar pelo consórcio dele, e esse município vizinho, né, está achando, uma brecha na lei, do consórcio dele, pra contratar, esse funcionário, pra, pra tá atendendo, porque daí, a balsa, vai ser liberada, mas, a marinha, quer a documentação, em mãos deles, pra eles liberar a balsa, pra tirar o laque de liberação, não tendo, essa, essa liberação, essa pessoa com carta, eles, eles não liberam, pra, a balsa tá funcionando, mas, hoje mesmo, eu estou entrando em contato, novamente, com o pessoal lá, de Cândido de Abreu, pra que venham aqui, né, eu, do lado do município de Rio Branco, de Ivaí, nós cedemos, a moradia, pra eles, e o, o prefeito de Ariranha, se comprometeu, a pagar o salário, né, por Ariranha, dessa forma, estão fazendo essa parceria, porque é, também, de competência de Ariranha, do Ivaí, também, porque fica uma balsa na divisa, é, nos unir, pra, pra que a balsa, funcione, e atenda, né, os dois lados do município. Então, praticamente, a burocracia, essa questão aí, que já tá atrasando, toda, é, essa, o funcionamento da balsa, né? É, Serginho, agora, o, o, o que travou a balsa agora, é a falta de um funcionário apto, né, e habilitado, é, pra condução dessa balsa, e isso é exigência da, da própria Marinha, isso aí que tá nos travando, porque a balsa, tudo que foi pedido, né, com muito esforço, né, e união, é, tanto aqui da Prefeitura de Rio Branco e do Ivaí, e a Prefeitura dele ainda vê, através do Prefeito Cicato, que nós lutamos pra colocar essa balsa na água, agora, só tá faltando um funcionário. Prefeito, obrigado aí pela sua participação, se o senhor tiver mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar nessa entrevista, por favor, fique à vontade. Serginho, agradeço aí, mais uma vez aí, né, vocês aí, né, de estar aqui presentes, acompanhando o nosso trabalho, hoje a primeira-dama está, né, preparando uma festa pro Dia Internacional da Mulher, né, avisar todas as mulheres aqui do nosso município, que estão convidadas, né, pra participar, né, em comemoração ao Dia da Mulher, e também, né, aproveitando aqui, desejar, né, né, parabenizar aí pelo Dia da Mulher, né, que, as guerreiras aí, dentro da casa, né, que, dentro de todo o município, né, da região, né, pelo seu dia. E aí